Queridos irmãos e irmãs, hoje nos reunimos em oração para buscar o auxílio poderoso de Nossa Senhora Aparecida, a Mãe de todos os brasileiros, aquela que nunca deixa de ouvir as nossas súplicas. Se você está enfrentando uma situação impossível, um problema que parece não ter solução ou uma dor que pesa no seu coração, saiba que você não está sozinho. Neste momento de fé, convido você a abrir seu coração e se unir a mim nesta oração, onde juntos pediremos o milagre urgente que tanto necessitamos. Vamos confiar plenamente na intercessão de Nossa Senhora Aparecida, pois com ela nenhum pedido fica sem resposta. Que sua presença amorosa toque a sua vida agora e traga a paz, a solução e o milagre que você tanto espera. Antes de iniciarmos, em nome do Mestre Jesus, o Rei dos Reis, mentor e guia espiritual desta obra, quero te convidar a fazer parte da nossa família de luz. Para isso, basta você se inscrever no canal e ativar as notificações. Dessa forma, você estará sob nossa cobertura espiritual, pois eu estou aqui orando por você e com você e com você. Eu estou aqui todos os dias orando e ao se inscrever, você receberá todas as nossas orações diretamente no seu celular, computador ou televisão. E para todos aqueles que já são inscritos no canal, peço que deixe o seu like para que este vídeo chegue a mais pessoas e abençoe mais vidas. Agora deixe nos comentários o seu pedido à Nossa Senhora Aparecida e vamos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Respire fundo e entregue suas preocupações à Nossa Mãe Santíssima e permita que a graça divina flua em sua vida. Vamos começar esta oração com a certeza de que o impossível pode se tornar possível. Quando colocamos nossa fé em Deus e na intercessão de Nossa Senhora. Querida e amada Mãe, Nossa Senhora Aparecida, Rainha do céu e da terra, hoje me coloco diante da Tua presença santa e poderosa para pedir, com toda a humildade do meu coração, o Teu auxílio em meio às dificuldades que enfrento. Tu que és a Mãe de Jesus, intercede por mim junto ao Teu Filho, que nada recusa aqueles que Teu filhos que te invocam com fé e devoção. Ó Mãe Aparecida, Tu que és o refúgio dos aflitos e a esperança dos desesperados, olha para mim neste momento de angústia. Eu me sinto pequeno diante dos problemas que me cercam e sei que por minhas próprias forças não conseguirei superá-los. Por isso, recorro a Ti, ó Mãe querida, confiando no Teu poder de intercessão, que tantas vezes tem sido prova de milagres impossíveis. Nossa Senhora Aparecida, estendo agora minhas mãos para o céu, buscando a Tua luz, a Tua orientação e o Teu abraço materno. Assim como encontraste Jesus no templo quando Ele estava perdido, ajuda-me a encontrar a solução para as minhas dificuldades. Guia meus passos. Nesta hora de oração, peço que toques o meu coração e o coração daqueles que fazem parte da minha vida, que o Teu amor de Mãe possa transformar a minha realidade, dissipar as sombras da dúvida, do medo e da incerteza e trazer a Luz Divina para guiar meus passos. Mãe querida, peço que sejas minha guia e protetora, afastando de mim todo o mal, toda a influência negativa que possa estar impedindo meu progresso e minha felicidade. Ó Maria, Mãe Santíssima, sei que conheces as lágrimas que já derramei, as noites de insônia e os momentos de desespero que eu passei. Que Tua luz resplandeça sobre minha vida, dissipando toda a escuridão e trazendo-me a confiança de que com Tua intercessão, nada é impossível. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos nós, sei que conheces as aflições que carrego, mesmo antes que eu as colocasse em palavras. Tu que és pura compaixão e misericórdia, sabe o quanto os meus problemas têm me tirado a paz. Mas também sei que nada é impossível para Deus e que com Tua intercessão, os obstáculos que parecem intransponíveis serão removidos. Por isso, neste momento, eu te peço, Mãe querida, que estendas Teu manto protetor sobre mim e sobre essa situação que tanto me preocupa. Conceda-me, ó Mãe, a graça de ver este problema resolvido. E aquilo que parecia sem solução, encontre por Tua intercessão um caminho de luz e de paz. Peço que visites com Tua presença amorosa cada canto do meu ser, trazendo cura para as feridas do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Senhora Aparecida, confio-te a minha vida, meus sonhos e meus anseios. Sei que Tu estás ao meu lado e que com Tua ajuda conseguirei vencer esta batalha. Me ensine a ter paciência, a manter a fé e a acreditar que o amor está por vir, mesmo quando tudo parece estar perdido. que eu possa a cada dia renovar minha confiança em Ti e no Senhor, sabendo que Tu estás a trabalhar em meu favor, mesmo que eu não veja imediatamente os resultados. Mãe Aparecida, a Ti entrego minha oração, com a certeza de que Tu me ouves e que já estás agindo em meu favor. A Ti consagro este pedido, sabendo que o Teu coração de mãe não me deixará sem resposta. Que a Tua mão esteja sempre estendida sobre mim, abençoando meus passos, protegendo meus caminhos e me guiando para a vitória que tanto espero. Que em breve eu possa testemunhar o Teu milagre em minha vida e que a minha boca proclame as maravilhas que o Senhor realiza através da Tua intercessão, que eu possa, com alegria e gratidão, partilhar com os outros o que fizeste por mim, para que mais pessoas conheçam o Teu amor e o Teu poder de intercessão. Amado irmão, amada irmã, agora chegou aquele momento de você deixar que Deus te use para ser luz na vida de outras pessoas. Para isso basta você compartilhar esta oração poderosa da nossa querida mãe com pelo menos três pessoas no seu WhatsApp, isso não vai te tomar nem dois minutos e você estará fazendo o seu papel de compartilhar a luz de Deus e a Palavra de Deus, a fé em Nossa Senhora com outras pessoas. Então não esqueça de compartilhar esta oração e tenha certeza que fazendo isso sua vida será muito mais abençoada. Querida e amada Mãe, Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Céu e da Terra, Hoje me coloco diante da Tua presença santa e poderosa para pedir, com toda a humildade do meu coração, o Teu auxílio em meio às dificuldades que enfrento. Tu que és a Mãe de Jesus, intercede por mim junto ao Teu Filho, que nada recusa aqueles que te invocam com fé e devoção. Ó Mãe Aparecida, Tu que és o refúgio dos aflitos e a esperança dos desesperados, olha para mim neste momento de angústia. Eu me sinto pequeno diante dos problemas que me cercam e sei que por minhas próprias forças não conseguirei superá-los. Por isso, recorro a Ti, ó Mãe querida, confiando no Teu poder de intercessão, que tantas vezes tem sido prova de milagres impossíveis. Nossa Senhora Aparecida, estendo agora minhas mãos para o céu, buscando a Tua luz, a Tua orientação e o Teu abraço materno. Assim como encontraste Jesus no templo quando Ele estava perdido, ajuda-me a encontrar a solução para as minhas dificuldades. Guia meus passos, ilumina minha mente, acalma meu coração. Para que eu possa discernir o caminho que o Senhor traçou para mim. Nesta hora de oração, peço que toques o meu coração e o coração daqueles que fazem parte da minha vida. Que o Teu amor de Mãe possa transformar a minha realidade. Dissipar as sombras da dúvida, do medo e da incerteza. E trazer a luz divina para guiar meus passos. Mãe querida, peço que sejas minha guia e protetora, afastando de mim todo o mal, toda a influência negativa que possa estar impedindo meu progresso e minha felicidade. Ó Maria, Mãe Santíssima, sei que conheces as lágrimas que já derramei, as noites de insônia e os momentos de desespero que eu passei. Mas também sei que Tu és a estrela da manhã, que anuncia um novo dia, uma nova esperança. Que Tua luz resplandeça sobre minha vida, dissipando toda a escuridão e trazendo-me a confiança de que com Tua intercessão nada é impossível. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos nós, sei que conheces as aflições que carrego, mesmo antes que eu as colocasse em palavras. Tu que és pura compaixão e misericórdia, sabe o quanto os meus problemas têm me tirado a paz, mas também sei que nada é impossível para Deus e que com Tua intercessão, os obstáculos que parecem intransponíveis serão removidos. Por isso, neste momento, eu te peço, Mãe querida, que estendas Teu manto protetor sobre mim e sobre essa situação que tanto me preocupa. Conceda-me, ó Mãe, a graça de ver este problema resolvido e aquilo que parecia sem solução, encontre por Tua intercessão um caminho de luz e de paz. Peço que visites, com Tua presença amorosa, cada canto do meu ser, trazendo cura para as feridas do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Senhora Aparecida, confio-Te a minha vida, meus sonhos e meus anseios. Sei que Tu estás ao meu lado e que com Tua ajuda conseguirei vencer esta batalha. Me ensine a ter paciência, a manter a fé e a acreditar que o amor está por vir, mesmo quando tudo parece estar perdido. E eu possa a cada dia renovar minha confiança em Ti e no Senhor, sabendo que Tu estás a trabalhar em meu favor, mesmo que eu não veja imediatamente os resultados. Mãe Aparecida, a Ti entrego minha oração, com a certeza de que Tu me ouves e que já estás agindo em meu favor. A Ti consagro este pedido, sabendo que o Teu coração de mãe não me deixará sem resposta. Que a Tua mão esteja sempre estendida sobre mim, abençoando meus passos, protegendo meus caminhos e me guiando para a vitória que tanto espero. Que em breve eu possa testemunhar o Teu milagre em minha vida e que a minha boca proclame as maravilhas que o Senhor realiza através da Tua intercessão. Amado irmão, amada irmã, amada irmã, agora chegou aquele momento de você deixar que Deus te deixe. Para que Deus te use para ser luz na vida de outras pessoas. Para isso basta você compartilhar esta oração poderosa da nossa querida mãe com pelo menos três pessoas no seu WhatsApp. Isso não vai te tomar nem dois minutos e você estará fazendo o seu papel de compartilhar a luz de Deus e a palavra de Deus. E Deus abençoe a sua vida abundantemente. E Deus abençoe a sua vida abundantemente. Querida e amada mãe, Nossa Senhora Aparecida, Rainha do céu e da terra, Hoje me coloco diante da Tua presença santa e poderosa para pedir com toda a humildade do meu coração o Teu auxílio em meio às dificuldades que enfrento. Tu que és a mãe de Jesus, intercede por mim junto ao Teu Filho, que nada recusa àqueles que Te invocam com fé e devoção. Ó Mãe Aparecida, Tu que és o refúgio dos aflitos e a esperança dos desesperados, olha para mim neste momento de angústia. Eu me sinto pequeno diante dos problemas que me cercam e sei que por minhas próprias forças não conseguirei superá-los. Por isso, recorro a Ti, ó Mãe querida, confiando no Teu poder de intercessão, que tantas vezes tem sido prova de milagres impossíveis. Nossa Senhora Aparecida, estendo agora minhas mãos para o céu, buscando a Tua luz, a Tua orientação e o Teu abraço materno. Assim como encontraste Jesus no templo quando Ele estava perdido, ajuda-me a encontrar a solução para as minhas dificuldades. Guia meus passos, ilumina minha mente, acalma meu coração, Para que eu possa discernir o caminho que o Senhor traçou para mim. Nesta hora de oração, peço que toques o meu coração e o coração daqueles que fazem parte da minha vida. Que o Teu amor de mãe possa transformar a minha realidade. Dissipar as sombras da dúvida, do medo e da incerteza. E trazer a luz divina para guiar meus passos. Mãe querida, peço que sejas minha guia e protetora, afastando de mim todo o mal, toda a influência negativa que possa estar impedindo meu progresso e minha felicidade. Ó Maria, Mãe Santíssima, sei que conheces as lágrimas que já derramei, as noites de insônia e os momentos de desespero que eu passei. Mas também sei que Tu és a estrela da manhã, que anuncia um novo dia, uma nova esperança. Que Tua luz resplandeça sobre minha vida, dissipando toda a escuridão. E trazendo-me a confiança de que com Tua intercessão, nada é impossível. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos nós, sei que conheces as aflições que carrego, mesmo antes que eu as colocasse em palavras. Tu que és pura compaixão e misericórdia, sabe o quanto os meus problemas têm me tirado a paz. Mas também sei que nada é impossível para Deus e que com Tua intercessão, os obstáculos que parecem intransponíveis serão removidos. Por isso, neste momento, eu te peço, Mãe querida, que estendas Teu manto protetor sobre mim e sobre essa situação que tanto me preocupa. Conceda-me, ó Mãe, a graça de ver este problema resolvido, e aquilo que parecia sem solução, encontre por Tua intercessão um caminho de luz e de paz. Peço que visites, com Tua presença amorosa, cada canto do meu ser, trazendo cura para as feridas do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Senhora Aparecida, confio-Te a minha vida, meus sonhos e meus anseios. Sei que Tu estás ao meu lado e que com Tua ajuda conseguirei vencer esta batalha. Me ensine a ter paciência, a manter a fé e a acreditar que o amor está por vir, mesmo quando tudo parece estar perdido. E eu possa, a cada dia, renovar minha confiança em Ti e no Senhor, sabendo que Tu estás a trabalhar em meu favor, mesmo que eu não veja imediatamente os resultados. Mãe Aparecida, a Ti entrego minha oração, com a certeza de que Tu me ouves e que já estás agindo em meu favor. A Ti consagro este pedido, sabendo que o Teu coração de mãe não me deixará sem resposta. Que a Tua mão esteja sempre estendida sobre mim, abençoando meus passos, protegendo meus caminhos e me guiando para a vitória que tanto espero. Que em breve, eu possa testemunhar o Teu milagre em minha vida e que a minha boca proclame as maravilhas que o Senhor realiza através da Tua intercessão. Amado irmão, amado irmão, amada irmã, agora chegou aquele momento de você deixar que Deus te deixe. Para que Deus te use para ser luz na vida de outras pessoas. Para isso, basta você compartilhar esta oração poderosa da nossa querida mãe com pelo menos três pessoas no seu WhatsApp. Isso não vai te tomar nem dois minutos e você estará fazendo o seu papel de compartilhar a luz de Deus e a palavra de Deus, a fé em Nossa Senhora com outras pessoas. Então, não esqueça de compartilhar esta oração e tenha certeza que fazendo isso, sua vida será muito mais abençoada. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Querida e amada Mãe, Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Céu e da Terra, Hoje me coloco diante da Tua presença santa e poderosa para pedir, com toda a humildade do meu coração, o Teu auxílio em meio às dificuldades que enfrento. Tu que és a Mãe de Jesus, intercede por mim junto ao Teu Filho, que nada recusa àqueles que Te invocam com fé e devoção. Ó Mãe Aparecida, Tu que és o refúgio dos aflitos e a esperança dos desesperados, olha para mim neste momento de angústia. Eu me sinto pequeno diante dos problemas que me cercam e sei que por minhas próprias forças não conseguirei superá-los. Por isso, recorro a Ti, ó Mãe querida, confiando no Teu poder de intercessão, que tantas vezes tem sido prova de milagres impossíveis. Nossa Senhora Aparecida, estendo agora minhas mãos para o céu, buscando a Tua luz, a Tua orientação e o Teu abraço materno. Assim como encontraste Jesus no templo quando Ele estava perdido, ajuda-me a encontrar a solução para as minhas dificuldades. Guia meus passos, ilumina minha mente, acalma meu coração, para que eu possa discernir o caminho que o Senhor traçou para mim. Nesta hora de oração, peço que toques o meu coração e o coração daqueles que fazem parte da minha vida. Que o Teu amor de Mãe possa transformar a minha realidade, dissipar as sombras da dúvida, do medo e da incerteza e trazer a luz divina para guiar meus passos. Mãe querida, peço que sejas minha guia e protetora, afastando de mim todo o mal, toda influência negativa que possa estar impedindo o meu progresso e minha felicidade. Ó Maria, Mãe Santíssima, sei que conheces as lágrimas que já derramei, as noites de insônia e os momentos de desespero que eu passei. Mas também sei que Tu és a estrela da manhã que anuncia um novo dia, uma nova esperança. que Tua luz resplandeça sobre minha vida, dissipando toda a escuridão e trazendo-me a confiança de que com Tua intercessão nada é impossível. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos nós, sei que conheces as aflições que carrego, mesmo antes que eu as colocasse em palavras. Tu que és pura compaixão e misericórdia, sabe o quanto os meus problemas têm me tirado a paz. Mas também sei que nada é impossível para Deus e que com Tua intercessão os obstáculos que parecem intransponíveis serão removidos. Por isso, neste momento, eu te peço, Mãe querida, que estendas Teu manto protetor sobre mim e sobre essa situação que tanto me preocupa. Conceda-me, ó Mãe, a graça de ver este problema resolvido e aquilo que parecia sem solução encontre por Tua intercessão um caminho de luz e de paz. Peço que visites com Tua presença amorosa cada canto do meu ser, trazendo cura para as feridas do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Senhora Aparecida, confio-te a minha vida, meus sonhos e meus anseios. Sei que Tu estás ao meu lado e que com Tua ajuda conseguirei vencer esta batalha. Me ensine a ter paciência, a manter a fé e a acreditar que o amor está por vir, mesmo quando tudo parece estar perdido. E eu possa a cada dia renovar minha confiança em Ti e no Senhor, sabendo que Tu estás a trabalhar em meu favor, mesmo que eu não veja imediatamente os resultados. Mãe Aparecida, a Ti entrego minha oração, com a certeza de que Tu me ouves e que já estás agindo em meu favor. A Ti consagro este pedido, sabendo que o Teu coração de mãe não me deixará sem resposta. Que a Tua mão esteja sempre estendida sobre mim, abençoando meus passos, protegendo meus caminhos e me guiando para a vitória que tanto espero. Que em breve eu possa testemunhar o Teu milagre em minha vida e que a minha boca proclame as maravilhas que o Senhor realiza através da Tua intercessão. Que eu possa, com alegria e gratidão, partilhar com os outros o que fizeste por mim, para que mais pessoas conheçam o Teu amor e o Teu poder de intercessão. Amado irmão, amada irmã, agora chegou aquele momento de você deixar que Deus te use para ser luz na vida de outras pessoas. Para isso, basta você compartilhar esta oração poderosa da nossa querida mãe com pelo menos três pessoas no seu WhatsApp. Isso não vai te tomar nem dois minutos e você estará fazendo o seu papel de compartilhar a luz de Deus e a palavra de Deus, a fé em Nossa Senhora. com outras pessoas. Então, não esqueça de compartilhar esta oração. E tenha certeza que fazendo isso, sua vida será muito mais abençoada. E Deus abençoe a sua vida abundantemente. Querida e amada Mãe, Nossa Senhora Aparecida, Rainha do céu e da terra, hoje me coloco diante da Tua presença santa e poderosa para pedir, com toda a humildade do meu coração, o Teu auxílio em meio às dificuldades que enfrento. Tu que és a Mãe de Jesus, intercede por mim junto ao Teu Filho, que nada recusa aqueles que Te invocam com fé e devoção. Oh, Mãe Aparecida, Tu que és o refúgio dos aflitos e a esperança dos desesperados, olha para mim neste momento de angústia. Eu me sinto pequeno diante dos problemas que me cercam e sei que por minhas próprias forças não conseguirei superá-los. Por isso, recorro a Ti, oh Mãe querida, confiando no Teu poder de intercessão, que tantas vezes tem sido prova de milagres impossíveis. Nossa Senhora Aparecida, estendo agora minhas mãos para o céu, buscando a Tua luz, a Tua orientação e o Teu abraço materno. Assim como encontraste Jesus no templo quando Ele estava perdido, ajuda-me a encontrar a solução para as minhas dificuldades. Guia meus passos, ilumina minha mente, acalma meu coração, para que eu possa discernir o caminho que o Senhor traçou para mim. Nesta hora de oração, peço que toques o meu coração e o coração daqueles que fazem parte da minha vida. Que o Teu amor de Mãe possa transformar a minha realidade. Dissipar as sombras da dúvida, do medo e da incerteza e trazer a luz divina para guiar meus passos. Mãe querida, peço que sejas minha guia e protetora, afastando de mim todo o mal, toda influência negativa que possa estar impedindo meu progresso e minha felicidade. Ó Maria, Mãe Santíssima, sei que conheces as lágrimas que já derramei, as noites de insônia e os momentos de desespero que eu passei. Mas também sei que Tu és a estrela da manhã que anuncia um novo dia, uma nova esperança. que Tua luz resplandeça sobre minha vida, dissipando toda a escuridão e trazendo-me a confiança de que com Tua intercessão nada é impossível. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos nós, sei que conheces as aflições que carrego, mesmo antes que eu as colocasse em palavras. Tu que és pura compaixão e misericórdia, sabe o quanto os meus problemas têm me tirado a paz. mas também sei que nada é impossível para Deus e que com Tua intercessão os obstáculos que parecem intransponíveis serão removidos. Por isso, neste momento, eu te peço, Mãe querida, que estendas Teu manto protetor sobre mim e sobre essa situação que tanto me preocupa. Conceda-me, ó Mãe, a graça de ver este problema resolvido e aquilo que parecia sem solução, encontre, por Tua intercessão, um caminho de luz e de paz. Peço que visites com Tua presença amorosa cada canto do meu ser, trazendo cura para as feridas do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Senhora Aparecida, confio-Te a minha vida, meus sonhos e meus anseios. Sei que Tu estás ao meu lado e que com Tua ajuda conseguirei vencer esta batalha. me ensine a ter paciência, a manter a fé e a acreditar que o amor está por vir, mesmo quando tudo parece estar perdido. E eu possa a cada dia renovar minha confiança em Ti e no Senhor, sabendo que Tu estás a trabalhar em meu favor, mesmo que que eu não veja imediatamente os resultados. Mãe Aparecida, a Ti entrego minha oração, com a certeza de que Tu me ouves e que já estás agindo em meu favor. A Ti consagro este pedido, sabendo que o Teu coração de mãe não me deixará sem resposta. Que a Tua mão esteja sempre estendida sobre mim, abençoando meus passos, protegendo meus caminhos e me guiando para a vitória que tanto espero. E em breve, eu possa testemunhar o Teu milagre em minha vida e que a minha boca proclame as maravilhas que o Senhor realiza através da Tua intercessão. Que eu possa, com alegria e gratidão, partilhar com os outros o que fizeste por mim, para que mais pessoas conheçam o Teu amor e o Teu poder de intercessão. Amado irmão, amada irmã, agora chegou aquele momento de você deixar que Deus te use para ser luz na vida de outras pessoas. Para isso basta você compartilhar esta oração poderosa da nossa querida mãe com pelo menos três pessoas no seu WhatsApp. Isso não vai te tomar nem dois minutos e você estará fazendo o seu papel de compartilhar a luz de Deus e a palavra de Deus a fé em Nossa Senhora com outras pessoas. Então não esqueça de compartilhar esta oração e tenha certeza que fazendo isso sua vida será muito mais abençoada. E Deus abençoe a sua vida abundantemente. Querida e amada mãe, Nossa Senhora Aparecida, Rainha do céu e da terra. Hoje me coloco diante da tua presença santa e poderosa para pedir com toda a humildade do meu coração o teu auxílio em meio às dificuldades que enfrento. Tu que és a mãe de Jesus, intercede por mim junto ao teu filho que nada recusa àqueles que te invocam com fé e devoção. Ó mãe Aparecida, tu que és o refúgio dos aflitos e a esperança dos desesperados, olha para mim neste momento de angústia. eu me sinto pequeno diante dos problemas que me cercam e sei que por minhas próprias forças não conseguirei superá-los. Por isso recorro a ti, ó mãe querida, confiando no teu poder de intercessão que tantas vezes tem sido prova de milagres impossíveis. Nossa Senhora Aparecida, estendo agora minhas mãos para o céu, buscando a tua luz, a tua orientação e o teu abraço materno. Assim como encontraste Jesus no templo quando ele estava perdido, ajuda-me a encontrar a solução para as minhas dificuldades. Guia meus passos, ilumina minha mente, acalma meu coração para para que para que eu possa discernir o caminho que o Senhor traçou para mim. Nesta hora de oração, peço que toques o meu coração e o coração daqueles que fazem parte da minha vida, que o teu amor de mãe possa transformar a minha realidade. dissipar as sombras da dúvida, do medo e da incerteza e trazer a luz divina para guiar meus passos. Mãe querida, peço que sejas minha guia e protetora, afastando de mim todo o mal, toda influência negativa que possa estar impedindo meu progresso e minha felicidade. Ó Maria, Mãe Santíssima, sei que conheces as lágrimas que já derramei, as noites de insônia e os momentos de desespero que eu passei. mas também sei que Tu és a estrela da manhã que anuncia um novo dia, uma nova esperança. Que Tua luz resplandeça sobre minha vida, dissipando toda a escuridão e trazendo-me a confiança de que com Tua intercessão nada é impossível. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos nós, sei que conheces as aflições que carrego, mesmo antes que eu as colocasse em palavras. Tu que és pura compaixão e misericórdia, sabe o quanto os meus problemas têm me tirado a paz. Mas também sei que nada é impossível para Deus e que com Tua intercessão os obstáculos que parecem intransponíveis serão removidos. Por isso, neste momento, eu te peço, Mãe querida, que estendas Teu manto protetor sobre mim e sobre essa situação que tanto me preocupa. Conceda-me, ó Mãe, a graça de ver este problema resolvido e aquilo que parecia sem solução encontre por Tua intercessão um caminho de luz e de paz. Peço que visites com Tua presença amorosa cada canto do meu ser, trazendo cura para as feridas do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Senhora Aparecida, confio-te a minha vida, meus sonhos e meus anseios. Sei que Tu estás ao meu lado e que com Tua ajuda conseguirei vencer esta batalha. Me ensine a ter paciência, a manter a fé e a acreditar que o amor está por vir, mesmo quando tudo parece estar perdido. E eu possa a cada dia renovar minha confiança em Ti e no Senhor, sabendo que Tu estás a trabalhar em meu favor, mesmo que eu não veja imediatamente os resultados. Mãe Aparecida, a Ti entrego minha oração, com a certeza de que Tu me ouves e que já estás agindo em meu favor. A Ti consagro este pedido, sabendo que o Teu coração de mãe não me deixará sem resposta. Que a Tua mão esteja sempre estendida sobre mim, abençoando meus passos, protegendo meus caminhos e me guiando para a vitória que tanto espero. Que em breve eu possa testemunhar o Teu milagre em minha vida e que a minha boca proclame as maravilhas que o Senhor realiza através da Tua intercessão. Que eu possa com alegria e gratidão partilhar com os outros o que fizeste por mim para que mais pessoas conheçam o Teu amor e o Teu poder de intercessão. Amado irmão, amada irmã, agora chegou aquele momento de você deixar que Deus te use para ser luz na vida de outras pessoas. Para isso basta você compartilhar esta oração poderosa da nossa querida mãe com pelo menos três pessoas no seu WhatsApp. Isso não vai te tomar nem dois minutos e você estará fazendo o seu papel de compartilhar a luz de Deus e a palavra de Deus a fé em Nossa Senhora com outras pessoas. Então não esqueça de compartilhar esta oração e tenha certeza que fazendo isso sua vida será muito mais abençoada. E Deus abençoe a sua vida abundantemente. Querida e amada mãe Nossa Senhora Aparecida Rainha do céu e da terra hoje me coloco diante da tua presença santa e poderosa para pedir com toda a humildade do meu coração o teu auxílio em meio às dificuldades que enfrento. Tu que és a mãe de Jesus intercede por mim junto ao teu filho que nada recusa aqueles que te invocam com fé e devoção. Ó mãe Aparecida tu que és o refúgio dos aflitos e a esperança dos desesperados olha para mim neste momento de angústia. Eu me sinto pequeno diante dos problemas que me cercam e sei que por minhas próprias forças não conseguirei superá-los. Por isso recorro a ti ó mãe querida confiando no teu poder de intercessão que tantas vezes tem sido prova de milagres impossíveis. Nossa Senhora Aparecida estendo agora minhas mãos para o céu buscando a tua luz a tua orientação e o teu abraço materno assim como encontraste Jesus no templo quando ele estava perdido ajuda-me a encontrar a solução para as minhas dificuldades guia meus passos ilumina minha mente acalma meu coração para que eu possa discernir o caminho que o Senhor traçou para mim nesta hora de oração peço que toques o meu coração e o coração daqueles que fazem parte da minha vida e o teu amor de mãe possa transformar a minha realidade dissipar as sombras da dúvida do medo e da incerteza e trazer a luz divina para guiar meus passos mãi querida peço que sejas minha guia e protetora afastando de mim todo o mal toda influência negativa que possa estar impedindo meu progresso e minha felicidade ó Maria Mãe Santíssima sei que conheces as lágrimas que já derramei as noites de insônia e os momentos de desespero que eu passei mas também sei que tu és a estrela da manhã que anuncia um novo dia uma nova esperança e tua luz resplandeça sobre minha vida dissipando toda a escuridão e trazendo-me a confiança de que com tua intercessão nada é impossível Nossa Senhora Aparecida Mãe de todos nós sei que conheces as aflições que carrego mesmo antes que eu as colocasse em palavras Tu que és pura compaixão e misericórdia sabe o quanto os meus problemas têm me tirado a paz mas também sei que nada é impossível para Deus e que com tua intercessão os obstáculos que parecem intransponíveis serão removidos por isso neste momento eu te peço mãe querida que estendas teu manto protetor sobre mim e sobre essa situação que tanto me preocupa conceda-me ó mãe a graça de ver este problema resolvido e aquilo que parecia sem solução encontre por tua intercessão um caminho de luz e de paz peço que visites com tua presença amorosa cada canto do meu ser trazendo cura para as feridas do meu corpo da minha mente e da minha alma senhora aparecida confio-te a minha vida meus sonhos e meus anseios sei que tu estás ao meu lado e que com tua ajuda conseguirei vencer esta batalha me ensine a ter paciência a manter a fé e a acreditar que o amor está por vir mesmo quando tudo parece estar perdido e eu possa a cada dia renovar minha confiança em ti e no Senhor sabendo que tu estás a trabalhar em meu favor mesmo que eu não veja imediatamente os resultados Mãe Aparecida a ti entrego minha oração com a certeza de que tu me ouves e que já estás agindo em meu favor a ti consagro este pedido sabendo que o teu coração de mãe não me deixará sem resposta que a tua mão esteja sempre estendida sobre mim abençoando meus passos protegendo meus caminhos e me guiando para a vitória que tanto espero e em breve eu possa testemunhar o teu milagre em minha vida e que a minha boca proclame as maravilhas que o Senhor realiza através da tua intercessão e eu possa com alegria e gratidão partilhar com os outros o que fizeste por mim para que mais pessoas conheçam o teu amor e o teu poder de intercessão amado irmão amada irmã agora chegou aquele momento de você deixar que Deus te use para ser luz na vida de outras pessoas para isso basta você compartilhar esta oração poderosa da nossa querida mãe com pelo menos três pessoas no seu whatsapp isso não vai te tomar nem dois minutos e você estará fazendo o seu papel de compartilhar a luz de Deus e a palavra de Deus a fé em Nossa Senhora com outras pessoas então não esqueça de compartilhar esta oração e tenha certeza que fazendo isso sua vida será muito mais abençoada e Deus abençoe a sua vida abundantemente querida e amada mãe nossa senhora aparecida rainha do céu e da terra hoje me coloco diante da tua presença santa e poderosa para pedir com toda a humildade do meu coração o teu auxílio em meio às dificuldades que enfrento tu que és a mãe de Jesus intercede por mim junto ao teu filho que nada recusa aqueles que te invocam com fé e devoção ó mãe aparecida tu que és o refúgio dos aflitos e a esperança dos desesperados olha para mim neste momento de angústia eu me sinto pequeno diante dos problemas que me cercam e sei que por minhas próprias forças não conseguirei superá-los por isso recorro a ti ó mãe querida confiando no teu poder de intercessão que tantas vezes tem sido prova de milagres impossíveis nossa senhora aparecida estendo agora minhas mãos para o céu buscando a tua luz a tua orientação e o teu abraço materno em nome do pai do filho e do espírito santo amém 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 amém